Então tá galera, tá aqui montado pinças dianteiras, montadas dois lados, já tudo certinho, limpinho, do jeito que a gente gosta, né? Lembrando que aqui não foi feito intervenção nas pastilhas, foi só feito substituição de disco, as pastilhas estão bem novas aí, sorte que a gente viu que o cara tinha montado um disco ruim antes de condenar as pastilhas, né? Então eu dei uma verificada aqui na regulagem de indicação de desgaste, uma indicação sonora mecânica aqui, deu uma conferida, os dois lados estão ok, então ele vai cantar antes de acabar, mas o cliente já disse que vai fazer entre 20 e 30 mil e já vem pra botar a pastilha nova pra manter a saúde desses discos aí, e outros pra ele é a melhor coisa que faz. Aqui nas traseiras também já tudo montado, aí aqui sim discos e pastilhas novas, né? Tudo pintadinho, ajeitadinho aqui, do jeito que a gente gosta. Estamos colocando o lacrezinho PW pra controle e lembrar aí trava química em tudo que é parafuso, que envolve aqui essa parte pra evitar que se afrouxe de vibração, né? A gente vai dar uma sangrada aqui só por caso de ter entrado algum ar, uma vez que a gente abriu pra recuar os pistões, e depois a gente vai sair dar uma volta com o carro, fazer um assentamento nesse freio, pra largar um pouquinho mais segura pro cliente, mas igual, fica aquela orientação aí pro cliente depois tomar cuidado aí nas primeiras quilometrages, evitar estampada forte no freio, né? Porque até que faça o casamento total aqui e a limpeza total, principalmente da face do disco aqui, o registro, né? De pastilha no disco, o carro tende a ficar com o freio não tão correto. Então é isso aí, galera. Daqui a pouco eu mostro quando tiver finalizado. Aí, galera, só pra deixar um registro rápido aqui, até pro cliente não esquecer de ir atrás, a gente até já tinha visto isso, mas não enfatizei com ele, também não sabia que ele ia fazer o freio tão cedo. Faltante aqui, uma tampa de sangrador, a gente não tem mais pra repor. Por que que a gente não tem? Porque 12 a cada 10 carros que chegam aqui, chegam faltando mais de um. Então não tem mais tampa de sangrador e falta uma tampa de pilotoante, também não temos mais pra fornecer. E aí falta o parafuso de disco, então, é um parafuso bem específico, até olhei ali, pra ver se eu achava alguma coisa, mas o jeito tava certo, a cabeça tem que ser muito pequena pro furo M8 aqui, então não temos nada. Só que como o cliente é conhecido aí no meio de peças, já trabalhou com peças de veículos e tem os contatos bons, de repente ele consegue. Isso aqui talvez até na concessionária, acho perdido ainda. Então, parafuso de fixação do disco dianteiro, tampa de sangrador, tampa do pino flutuante, é o que ele precisa desenterrar. E aí, aqui atrás já tá tudo certinho, já sangramos aí umas três sangradas por roda, pra ter certeza que ficou tudo perfeito. E agora é só a gente montar as rodas aí, respeitando as posições. Ah, uma curiosidade, a gente viu uma marca de bieleta aqui, ó, que aparenta ser fabricação nacional. É... como é que é? Rolimã com H. E a gente pegou a referência, o Gia foi lá, consultou. Realmente, aparenta ser uma fábrica nacional, inclusive fabricam bieletas reforçadas. A gente vai ficar de olho, vamos tentar achar isso aqui pra testar. Já que o mercado de bieleta aí tá um pouco difícil. A gente tem trabalhado com Spicer, não tem tido grandes problemas, mas o Gia montou uma original GM, que era Spicer, no carro dele, e bateu em poucos meses, né? Bieleta, a gente sabe que é esse caos aí. Mas tem uma opção de uma marca aí, estilo Viemar, fabricação nacional, que faz um produto diferenciado, vale a gente catar e testar, né? Pois se a gente conseguir testar, a gente vai deixando pra vocês o nosso parecer a respeito disso. Então tá, a gente já tá explotando as rodas, vamos ajudar ele ali, torquear elas, como sempre, e depois sair testar, pelo jeito vai chover, então reforça o fato de que a gente tem que entregar, pelo menos, pré-assentado o trem, e salientar mais uma vez com o cliente, tomar cuidado aí no início da rodagem, sempre tem que tomar esse cuidado aí quando o freio é novo. Tinha usado ele pra dar um gato de ar ali na base do banco, a gente pintava tudo escarando quando eu voltei, porque parece que a gente tá sendo agetendo, assim, armado, né? Oi galera, Nissan March, já conhecido de casa também, um carro que roda muito pouco, aí volta pra fazer a revisão que a gente havia recomendado no sistema de freio, e o cliente alega que acha que o ar-condicionado tá com baixa eficiência, ele me explicou ali mais ou menos, a gente vai fazer alguns testes, mas na chegada do carro aqui a gente já viu que tem um ruído muito forte vindo da parte de ar-condicionado quando o compressor tá tracado, então isso pode indicar aí algum dano no compressor, ou um rolamento, alguma coisa, a gente vai dar uma avaliada ali, e ver o que a gente consegue testar, pra entender se tem algum BO ou não, mas já sabemos que tem pelo menos um ruído anormal. Então vamos levantar ele aí, tirar as rodas, identificar, tirar as rodas e fazer a inspeção aí de pastilhas, discos, ver como é que tá, e o fluido de freio aqui, como a gente já havia recomendado, e pelo jeito que ele tá escuro no reservatório, não vamos nem pensar, de repente vamos fazer a troca, mas vamos fazer a avaliação igual, né? E daqui a pouco a gente vai mostrando pra vocês novidades em seguida, então. Aí galera, só pra registro, então, o ruído aqui do ar-condicionado, só desliga ali pra ver a diferença. Ó, tem um ruído bem, bem forte, bem pronunciado aqui, a gente faz a, ó, parece até patinando a correia, nós vamos fazer alguns testes aqui, depois vamos, então galera, já marcamos aí a posição dos pneus do cliente, pra não fazer bagunça com rodízio, já tá quebrando o torque aí dos parafusos de roda, ele tá com o parafuso Allen aí, já colocamos aqui a ferramenta de teste no fluido de freio, ele passa, não tá contaminado, tu vê quem vê carro, não vê coração, o reservatório aparenta tá sujo, mas eu acho que não, foi só do reflexo que eu vi. Enfim, tá bom, só que pela idade tá na hora, né? Já faz mais de dois anos que foi mexido nisso, então vamos seguir até a ideia do próprio cliente, deixar revisadinho, tudo certinho, aproveitar a parada do carro, né? Agora vamos tirar as rodas e daí a gente faz a inspeção aí de riscos, pastilhas, empeno, tudo que tem que ser feito, e depois a gente vem dar uma olhada mais profunda na parte aqui de ar-condicionado, ver o que a gente dá de recomendação pro cliente. Então bora lá, o que eu vou mostrando mais pra vocês? Oi galera, então aqui, iniciando a revisão de freios, né? O disco dianteiro a gente olhou, não tem muito pequena borda, pouca marcação, então aqui, se for passar por troca, tipo, de pastilha, é um disco que salva na retífica com certeza, a gente vai conferir a medida, ele tem acho que aqui escrito do lado, 20 milímetros é a medida inicial, não, é a medida mínima, não, pera aí, 20 milímetros, 32,15, é, 20, enfim, depois a gente vai fazer a medição, a pastilha tem bem pouco, aparenta ter mediano desgaste, mas a gente vai pegar a referência da pastilha original pra ver, fazer medição de material também, né? Aqui ele tá com, uma colinha na montagem das pastilhas, em cima das, das latas, aqui ó, ela tem aquela latinha, mas tá com uma colinha em cima, a gente não gosta muito dessa ideia, na traseira aqui abrimos os dois cilindros de roda, e, nenhum tá vazando, né? Bah, tem um show de bola aqui, só aqui já, economiza um monte de incomodação, porém aqui tem muito a ser limpo, assim, lona também, tá bem, bem pouco desgaste, os tambores por dentro, quase não tem friso nenhum, então aqui a gente vai só fazer aquela higienização, bem top aqui, deixar tudo, o melhor possível, pra, remontar tudo revisadinho, Já que cilindro de roda salva, agora a gente vai pra conferência ali, da medida de pastilha, medida de disco, pra saber se vai precisar trocar ou não, na verdade, pra saber o que a gente vai recomendar pro cliente, quem decide se vai precisar ou não é ele, pra aproveitamento de mão de obra aqui, seria interessante já a troca, uma vez que a gente ia ter que limpar e fazer todo o processo aqui, não, não dá grande diferença o cara se aprofundar e fazer a, a substituição delas, e aí depois eu conto pra vocês o que foi decidido, no mais aqui tem uma suspeita de algum vazamento de arrefecimento, eu já vi um fluido verde aqui em algum lugar, a gente vai dar uma avaliadinha mais lá pra cima, pra confirmar se, se tem ou não, e ver onde é que tá, pra também já ir se adiantando, e daqui a pouco eu volto aí, contando pra vocês mais coisas, aí o Diego tá tirando a medida do, quanto tem de material a pastilha, pra comparar ali com o manual, eu já tô com o relógio comparador ali, já fiz o teste de, de empeno de disco, a gente tem 5 décimos de empeno, o manual do carro ali, pede até, acima de 10, substitui o disco, né Diego? E a medida mínima do disco de freio, quanto é? original 22, a mínima 20, e a gente tá com, na parte desgastada, 21 e meio, a retífica salva ele de boa, e ainda vai ficar com 21, no mínimo 21, né, e a pastilha fala em 9 milímetros, e a medida de 5 milímetros de pista, né, e a gente tá com entre 6 e 7, o nominal é 9, o material da pastilha, então tá, aqui lá tá meia-vida, mostrar aqui o empeno desse lado, 5, passou de boa, manual de reparação sempre, né, aqui a gente não trabalha sem essas informações, seguindo então com base no manual e equipamento de metrologia, conferida aqui a parte dianteira, chegada a conclusão de que pastilhas estão em meia-vida, disco ainda tem salvação com retífica, na parte traseira aqui a espessura de lona, tanto a primária quanto a secundária é a mesma espessura, 48 milímetros, 4.8 milímetros no caso, a gente fez aqui a conferência, um poquímetro e chegamos a 43, então ainda passa ali na espessura mínima que pede, 48 seria o original, a gente vai fazer ainda a medição interna do tambor ali, só para ver se bate também, mas pela quantidade pouquíssima de rebaixo que tem, e tudo original, não tinha sido removido do carro, a gente sabe que vai salvar também, claro que aqui tudo muito bem limpo, bem lubrificado, o manual técnico fala aqui para uso da graxa de cerâmica nas sapatas, e ele pede no apoio da sapata em cima do cilindro de roda, ele pede a graxa para a borracha, porque vai ficar muito próximo da borracha ali no contato, então ali vai um perfect fit no caso, um pouco a gente volta contando o que vai ser feito, mas a revisão, conferência de freio é isso aí né galera, manual técnico, ferramenta, paciência, a gente pode ir para aquela parte menos poética, que é orçamento e aprovações, e aí a gente conta o que é que vamos fazer no carro, galera ó, você vê que, às vezes até o conceito que a gente tem, para o manual técnico não é o mesmo conceito, nem pastilha a gente mediu, e ela está com entre 2 e 3 milímetros de desgaste, em relação aos 9 milímetros nominal né, só que o manual técnico diz que se tiver acima de 2 milímetros, de desgaste na pastilha, ele já pede a troca ó, então o que para nós é meia vida, para o manual técnico é, já acabou, e a espessura de desgaste de disco sim, os 20 milímetros, então ainda temos mais de 1 milímetro acima, considerando até a provável retífica, e aí ele pede para cuidar a variação, que seriam os frisos ou danos, que o disco possa ter sofrido por desigual né, nesse caso ali está tudo parelhinho, então a gente pode ignorar essa informação técnica, e confirma que os discos ainda tem salvação, mas o ideal seria a retífica né, então olha aí como às vezes consultar o manual, é importante, e aí o empeno já acabou de cantar lá, que também está abaixo do mínimo, abaixo do máximo, 5 décimos do lado direito, 3 décimos do lado direito, então tá, então por empeno os dois lados perfeitos aí, agora eu vou seguir levantando as informações, já vou pegar as especificações de torque, do tambor traseiro, e já também de pino flutuante, pinça dianteira, porque caso seja feito, a substituição a gente já fica com os dados técnicos na mão né, para não ter que depois voltar para o manual aqui, é isso galera, tendo informação técnica e um pouquinho de vontade, o cara faz uma revisão bem feita no carro né, a questão é que o cliente tem que estar disposto a isso, e o mecânico tem que botar de lado, saber que tem que botar de lado aí as convicções, e ir para o manual, às vezes só o que a gente acha não é o certo, bora lá, depois eu volto, novidade, então galera, aqui a gente segue com a manutenção então, como a parte traseira do sistema de freio do carro, aqui é só a limpeza e regulagem, eu já fiz a limpeza de tudo aqui, fica então o antes e depois para vocês, esse é o depois, esse aqui é o antes, lembrando que aqui como está, tudo bem conservado né, tudo originalzinho, eu fiz a limpezinha com sabão água e sabão neutro mesmo, não usei química nenhuma aqui, bem fácil de tirar o pó de pastilha, quando está assim tudo zeradinho, e agora a gente tem que fazer aquela lubrificação, de todos os pontos que se fazem necessários, aqui com a forma manual, fazer a limpezinha do tambor por dentro, e aí fazer a instalação do mesmo, não fica o registro aí, não finalizar o lado de lá, e depois a gente já vem pré-limpando aqui, a parte dianteira, independente do que for aprovado, a gente já faz a limpeza aqui, já deixa pronto também, adianta o serviço, depois se for feito a troca de pastilha né, e aí eu conto pra vocês o que vai ser feito.